Sabes aí que eu ligo que tu Que tu é tão pouco o marantismo Mas eu toque cada fó, fó, fó E cada ente só o cinto No meu peito Fó, 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 fó O atleta, o meu técnico Vão são mais minhas amigas Eu gosto de um musical Seria eletroatística e amor Gosto de mental E nem o barro do laqueiro Chefas e discotecas No meu peito Opa, fó, fó É uma seca Fó, fó Sabes aí que eu ligo Que tu Que tu é tão pouco o marantismo Mas eu toque cada fó, fó, fó E às vezes não me adobino Mando todos Dos que estão aqui hoje Não foi só connosco Se quiserem levantar-se E dançar-se Estão à vontade Fó, fó Como que eu vou é ficar comigo Fó, fó, fó Fó, fó, fó Fó, fó, fó Fó, fó, fó Fó, fó Fó, fó Fó Fó, fó 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 Sabe-me o que é que eu estou dançando? Não, eu não sou, ainda não sou, ainda não sou nunca. Lá caminha, eu não sou. Estou imaginados a cantar este final, pode ser? Então eu começo a fazer da calma. Se eu amarei, Vão, vão, vão! Vão, vão, vão!